Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal Nova Profecia do Padre Oliveira. Na madrugada de 28 de fevereiro, Padre Oliveira teve outro sonho bastante simbólico. Desta vez, ao acordar, não teve a intuição de conferir o horário, mas sentiu que havia recebido uma revelação. No sonho, Padre estava no campo, em um local que parecia ser uma fazenda, era noite. Viu aos pés de uma grande figueira, um ancião, de barba grande, bem vestido, usando fatiota da época e boina. Uma lanterna de modelo antigo, pendurada na árvore, o iluminava. Ao lado dele, era possível ver um belíssimo baú de madeira. O homem com uma pá cavava um buraco e, ao mesmo tempo, chorava. E o sacerdote chegou mais perto e perguntou, o que estás fazendo? Arrastando o baú em direção ao buraco, o ancião, com um olhar doce e voz rouca, respondeu, enterrando o maior tesouro que já existiu. — Mas por que? — perguntou o padre. — Porque meu patrão mandou. Padre Oliveira sentiu uma tristeza pela situação daquele senhor. Então perguntou, o que vais fazer agora? — Continuarei servindo ao meu patrão. O homem respondeu, porque, ainda enterrado, o tesouro ainda existe. Após essa frase, o padre acordou. O padre Oliveira disse que, naquela mesma manhã, ele viu a notícia de que o papa havia agitado um documento restringindo a celebração da missa tridentina. Entendeu que o sonho estava relacionado a isso, porém tratava, possivelmente, não apenas do rito, mas também de outros elementos ligados à santa tradição. Essa era personificada pelo ancião, que, apesar de triste, não demonstrava nenhuma espécie de ódio ao patrão. Pelo contrário, aparentava paz. Entretanto, o padre não compreendeu se o sonho descrevia espiritualmente o que já aconteceu ou se profetizava algo que ainda está por acontecer. Entendo que, se a revelação enfatizou como positivo, o fato de se manter o tesouro existindo, apesar de escondido, é porque o inimigo tinha o plano de destruir, mas não conseguiu realizar. É a ênfase de não ser o fim do tesouro. Parece indicar que, um dia, ele há de ser desenterrado. Oremos pela tradição da igreja, que tanto vem sofrendo nesses tempos sombrios. Que seu tesouro não fique, portanto, o tempo oculto, e logo todos possam ver, à luz do dia, as riquezas que neles são preservadas. Esse foi o sonho de mais uma profecia do padre Oliveira. Salve Maria!